Olha, Elos, olha a nossa lua, mas fizemos uma importante reunião hoje com a nossa bancada de candidatos a vereadores do PT. Qual era o propósito? Mostrar a todos e todas da importância de Catar ter nesses companheiros do PT aliados fortes na Câmara de Vereadores, para que nós possamos levar à frente um projeto de desenvolvimento político, econômico e social de Ilhéu jamais visto. E esse companheiro, junto com Everaldo, terão condições de fazer esse propósito se tornar uma realidade. Votem 11, votem Cacá. Cacá é 11! Cacá é 11! Cacá é 11!